Criadores, veterinários, adestradores e empreendedores do mercado PET vão participar da Expo Bully 2022. O evento que está na segunda edição acontece em dois dias. Raças de cães consideradas exóticas estarão em exibição, além de uma vasta programação de palestras e muito aprendizado. Depois de muito tempo, eu trabalhando com cães, quase 20 anos, eu já colocava aqui em pista, tanto cães meus quanto cães de cliente. E em 2019 surgiu, então eu vim na deficiência no estado de Segipte e a gente começou a fazer exposições de cães para mostrar a qualidade dos cães que tem no estado, mostrar as raças novas que estavam chegando no estado. Então em 2019 nasceu a Expo Bully. Francisco é cuidador de duas cadelas, Honda e Alaska. Ele conta que esta é a sua segunda participação no evento e está animado. O evento está se organizando cada vez mais, vem crescendo cada dia mais. Então assim, a gente só tem a crescer quem é criador, quem é admirador da raça, quem gosta de cães, quem gosta do American Bully, quem não conhece o American Bully, vem para o evento que você vai ver os melhores cães do Nordeste aqui nesse evento. Um dos palestrantes é o Carlinhos Pitbull, que trará assuntos importantes sobre o tratamento com esses cães. Ele também será um dos jurados. O que é avaliado na pista de conformação é a estrutura morfológica do cão, alguns detalhes como encaixe dentário, dente, se o cão tem um testículo completo, se a morfologia do cão é a ideal, além do desfile em pista. Para quem ficou interessado, o evento é gratuito. O público vai aprender, vai ter a oportunidade de ver de perto nos estandes esses cães, poder conversar com os proprietários dos cães, conhecer melhor sobre diversas raças que vão estar aqui presentes.